A temporada não para e o Mengão também não. De volta ao Brasileirão, o Flamengo recebe o Coritiba em Brasília. Neste sábado, dia 16 de julho, a partir das 5 da tarde, tem aquele pré-jogo rubro-negro que só a gente sabe fazer pra você. Exclusivo na Flá TV+. Às 6 da noite, a gente abre o sinal no YouTube e no Facebook. A bola rola às 7 com transmissão em áudio. Gol! Flamengo e Coritiba no Brasileirão. E se tem Flamengo em ação, a Flá TV é mais Flamengo pra você. Estou vendo seus olhos um pouco vermelhos aí. Como é que foi a vida com o pessoal lá hoje? Como é que está sendo esse período agora de despedida? Ah, cara, despedida é sempre difícil, né? Por mais que você esteja indo para o lugar que você deseja, que você almeja, sempre almejou, né? Na sua vida, eu fiquei 6 anos aqui, 6 anos e meio aqui no Flamengo convivendo, tomando massagem com o mesmo pessoal, trocando roupa com os roupeiros, almoçando perto das tias. Então, assim, os jogadores, claro, a gente tem um convívio maior, mas especial também. Essas pessoas que ninguém vê os seguranças, que ninguém vê, essas pessoas nos ajudam muito e marcaram a minha vida de uma certa forma. Então, em especial, o Deni, que é um cara especial. Só dar um abraço lá. Dar um abraço lá, o negão é diferente. Um abraço dele é especial. É, ele é diferente. Falou alguma coisa pra você? Falou alguma coisa pra ele? Prometeu alguma coisa? Prometeu voltar? Como é que está? Só me deixou sorte e eu também pra ele. Agradeci por todos os ensinamentos. Ele é um cara fantástico. O clube tem uma joia ali nesse cara aí, porque ele faz muito mais do que só trabalhar. Esses bastidores aí que ninguém sabe. Ele faz muita coisa que ajuda os jogadores, que ajuda o clube e ninguém sabe. Não só ele, como os seguranças, como as tias da cozinha, as tias que limpam, os roupeiros. Eles fazem muitas coisas que os torcedores não sabem, mas que pro jogadores chegar lá e desempenhar o máximo, eles também têm um papel fundamental. Então, é só agradecer todos eles também. de novo. E aí E aí E aí Oh, 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 oh